Por mais que todo mundo precise, o legal de você começar na base é que você já vai crescendo, tanto crescendo de idade, mas também na profissão, sabendo uns atalhos do que fazia, do que não fazia, você já vai se precavendo, você já vai se valorizando, por isso o tema, você já vai conseguindo construir uma imagem que bem ou mal, hoje em dia, você constrói muita da sua imagem online. O que você está fazendo, as suas redes, elas falam muito de você, vão procurar saber de você. Se você souber trabalhar isso, você consegue, seja um benefício, seja um destaque, que eventualmente vai te render. Pode te render uma contratação, pode te render um contrato publicitário, pode te render caindo de graça da torcida, que também não é nada mal, sabe, você ser querido pela torcida, isso é importantíssimo. Obrigado. Obrigado.